Fala meu povo, hoje é sexta-feira, mais um vídeo aqui pra vocês e peço desculpa pelo horário, mas passando pra avisar que a partir de amanhã a gente vai ter um novo horário de vídeos aqui do canal, sempre a partir das seis e meia, todo dia vídeo aqui pra vocês, além claro de outros vídeos, né, como foi um caso de ontem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo reforço do Bahia, Iago, que tá voando na Europa, que voltou muito bem de uma lesão que teve, eu vou explicar e vou detalhar toda a situação dele também, do momento que ele tá vivendo, além claro do Luciano Rodrigues, que foi assunto por muitos canais de YouTube aqui no Bahia, que cobrem o Bahia, o jogador na verdade nunca teve perto do Tricolor, o Grupo City tá fazendo essa aquisição, mas vai mandar ele pra Europa, vai mandar pro Quirona. E aí surge a pergunta de muitas pessoas lá no nosso Instagram também, qual o nível de importância que tem o Bahia dentro do Grupo City, né, por que a escolha do Rirona e não do Tricolor de Aço, já que é um jogador da América do Sul, eu vou explicar e vou detalhar toda essa situação aqui pra vocês, tá bom? Já conto muito com o teu like no início desse vídeo pra ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia, peço também que você se inscreva aqui pra ajudar a gente a chegar a 4 mil inscritos, e é isso meu povo, já vamos começar o vídeo pra gente não perder tempo, como eu falei pra vocês, Luciano Rodrigues, é jogador que foi alvo de muitas especulações, né, por parte da torcida, por parte de muitos colegas aqui do YouTube também, trazendo sempre conteúdos e vídeos, mas a verdade é que o Bahia nunca teve próximo dessa negociação, o Luciano Rodrigues nunca chegou nem perto de jogar aqui no Bahia, apesar de jogar na América do Sul e apesar de estar atuando em um clube uruguaio, o objetivo dos empresários, e aí também por apurações minhas, sempre foi levar o jogador pra o futebol europeu. O Luciano Rodrigues, pra quem não conhece, é o grande destaque até então do Liverpool do Uruguai, que recentemente enfrentou a equipe do Palmeiras, o Luciano Rodrigues é um jogador extremamente diferente, a gente viu isso na seleção uruguaia, né, olímpica, é um jogador diferente, é aquele jogador que tá sendo comparado inclusive lá no Uruguai como o Novo Soares, como o Novo Cavani, porque ele é um jogador que apresenta nesse momento uma margem de evolução muito grande. E aí muitos interessados, muitos clubes europeus, aqui brasileiros também, como foi o caso do Palmeiras e Grupo City. Nesse momento são as duas equipes que nesse momento mais disputam o jogador, ao lado do River Plate que segue acompanhando essa situação, mas por um olhar de fora. O Grupo City tá à frente dessa negociação e deve também contratar o jogador, e aí as pessoas se perguntam, ah, mas ele vem pro Bahia, mas ele não vai pro Bahia. A ideia, como eu falei pra vocês anteriormente, nunca foi trazer o jogador pra cá, pro Bahia, e sim pro futebol europeu. E nem por conta disso, né, futebol europeu no caso do Rirona, e nem por conta disso faz com que o Bahia perca o seu tamanho, a sua importância dentro do Grupo City. E é isso que eu quero que vocês entendam. O Luciano Rodrigues é uma jovem promessa, é um jogador que tá pronto pra ir pro futebol europeu e ser lapidado. Não é interessante, até pensando também no empresário, trazê-lo pro Brasil e trazer pro Bahia. Eu sei que aqui ele também teria uma visibilidade muito grande, ele estaria num clube que tá jogando uma liga que dentro do continente é a mais valorizada, é a mais rica, é a mais, que mais atrai atenção também de outros clubes e outros olheiros dos times europeus, mas essa ida pro futebol europeu dele também já vai fazer muito bem, porque ele vai estar num clube onde ele vai poder se desenvolver. Onde ele vai poder tranquilamente, sem pressão de torcida, sem pressão de um ambiente um pouco hostil, né, em termos de resultado, coisas do tipo, crescer e disputar uma competição como a Champions League. O Rirona nesse momento vai ser alvo e vai ser o desejo de muitos jogadores que atuam no Grupo City ou que estão em negociações com o Grupo City, porque eles vão disputar a Champions League, que vai dar uma visibilidade ainda maior. O Rirona vai de forma direta pra competição na fase de grupos, vai jogar seis jogos, vai disputar seis partidas, podendo obviamente passar de fase, que já daria uma visibilidade também muito grande. O Mitchell, que é o treinador do Rirona, tá em um grande momento na sua carreira, todo mundo praticamente que passa por ele tá vivendo uma grande fase ou tá conseguindo jogar muito bem, e é por conta disso a escolha do Luciano Rodrigues em ir pra lá. Não significa que o Bahia não tenha importância dentro do Grupo City, em termos de história, de torcida e tradição, obviamente o Bahia é o segundo clube do grupo. Perde pro Manchester City, que é o carro-chefe. O Rirona nesse momento tá vivendo um momento de muita ascensão, então é natural, e até normal de um certo ponto, que jogadores como o Luciano Rodrigues e outras jovens promessas, que tem um custo muito alto, que já são jogadores praticamente prontos pra ir pro futebol europeu, pra ser lapidados, que eles acabem trilhando esse caminho. Novamente, não condizendo ao Bahia que o Bahia não tem condições de trazer jogadores como esses. Até então o Bahia fez a maior janela da sua história, tem um time mais técnico também da sua história. Tudo isso já mostra a importância que o clube tem pro Grupo City. Agora vamos falar sobre o lateral esquerdo, o Iago, novo reforço do Bahia, que chega em julho. Eu tinha falado aqui com vocês recentemente que o Bahia queria incorporar de 3 a 4 atletas dentro do elenco na próxima janela, nessa janela agora de julho, e um desses jogadores é o Iago. O Iago atua no Asburg da Alemanha, na Bundesliga, na primeira divisão do futebol alemão, e tava lesionado, tava se recuperando, e fez o seu jogo de volta, sua reestreia na verdade na temporada, hoje. Praticamente no finalzinho dela. E o Iago jogou a partida contra o Stuttgart da Alemanha também, o time dele acabou perdendo por 1 a 0, mas o Iago teve a maior nota da sua equipe com 7.8 no software score. É uma nota muito alta pra um jogador de defesa que acabou perdendo a partida, acabou sofrendo o gol. Mas o Iago fez uma partida muito boa, eu consegui assistir alguns momentos, foi um lateral muito sólido, me surpreendeu o nível de atuação, acho que chega pra ser com toda a certeza do mundo, dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro nesse momento. O Bahia tem o Luciano Juba, que tecnicamente é indiscutível a qualidade que ele tem, defensivamente é um problema a ser corrigido, mas ele vem evoluindo. Só que o Iago hoje, na partida contra o Stuttgart, mostrou uma evolução muito grande nesse sentido. Era uma das suas deficiências também, quando atuava no Internacional, mas acho que esse tempo de futebol europeu, obviamente o jogador tem contato com uma cultura diferente de futebol e isso acaba também trazendo pra ele novas qualidades. E acho que o lado defensivo, principalmente na Alemanha, que é uma liga muito de ida e volta, de muitos gols, defesas muito frágeis que jogam muito pra cima, o Iago acabou evoluindo e também amadurecendo nesse sentido. E na partida de hoje eu vou colocar os dados aqui da partida pra vocês, mas ele não sofreu, por exemplo, nenhum drible no jogo inteiro. Ganhou praticamente quase todos os duelos no chão, se eu não me engano, de 11 ele ganhou 9, duelos aéreos ele de 2 ganhou 1. Mostra o quanto foi solidamente defensivo, isso é importante. Ele sofreu algumas faltas também, mostra a qualidade que ele tem no jogo. Outro número que faz a gente entender o quanto sólido foi o Iago na partida de hoje, pela sua equipe, é o número de desarmes. 6 na partida inteira. Pra uma liga como a Bundesliga, uma das melhores do futebol europeu, é muita coisa. É ele ser bastante sólido, ele não sofreu nenhum drible, como eu falei pra vocês. Teve esse número de desarmes, de interceptações também, vai estar tudo aqui na tela pra vocês, eu não vou lembrar de cabeça tudo agora. Mas assistindo o jogo, o Iago trouxe sensações, como eu já disse, muito positivas. É um jogador diferente, eu acho, o Bahia acertou na contratação. A questão do Iago, na minha opinião, é saber como ele vai chegar aqui no Bahia. Ele teve essa lesão, se recuperou e voltou muito bem na partida de hoje. Mas ele já tem uma temporada inteira nas costas. O Asburgo não é uma equipe que vai disputar Champions ou coisa do tipo. É uma equipe de meio de tabela, mais pra cima. O Iago teve bastante desgaste, teve jogos em que ele teve que marcar e teve que se desgastar muito mais também. E ele vai chegar depois, né, recuperado dessa lesão e ainda aguentar uma meia temporada aqui no Bahia. Então, eu tenho dúvidas de como vai chegar o Iago fisicamente. É algo parecido com o que aconteceu com o Gilberto, por exemplo, no ano passado. Que teve uma temporada inteira nas costas no Benfica e depois veio jogar no Bahia. Diferente do Gilberto. Ele alternava entre titular e não. O Iago era titular, é 100% titular dessa equipe até a lesão. Então, vai chegar com mais minutagem ainda, eu acho, do Gilberto. Não fiz esse dado, não comparei. Mas eu acredito que vai chegar com muito mais minutos do que o próprio Gilberto. Então, difícil entender como é que ele vai chegar, mas, cara, chega pra mim pra ser um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Vai agregar demais. Pra mim, chega pra ser titular. Cara, o Gilberto é craque de bola, tecnicamente falando, com a bola nos pés. O Luciano Gilberto é muito bom. Mas, defensivamente, é importante ter um jogador como o Iago. Que vai sustentar mais contra equipes mais qualificadas, como Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Por exemplo, que são times que atacam bastante pelas pontas, né? Quando não encontra espaços no meio. O Bahia costuma congestionar o meio sempre, tanto pro lado defensivo quanto pro lado ofensivo. Então, vamos ver. Mas, pra mim, chega pra ser titular, pra mim, sem sombra de dúvidas. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Não se esquece de se inscrever também. Amanhã vai ter vídeo pra vocês, como eu falei, às seis e meia. É o pré-jogo da partida, né? Contra o Bragantino. Vou trazer tudo aqui de análise tática, informações do adversário, informações do Bahia também. Não perde, que vai ser um conteúdo muito bacana. É isso. Muito obrigado por ter assistido, né? E até amanhã. Valeu.